O Espírito Santo te pergunta agora, tá chorando por quê? Só eu tenho controle da tua vida. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E aonde colocar a mão Ele vai prosperar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E aonde colocar a mão E aonde colocar a mão Ele vai prosperar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que vai acontecer Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Vai passar Há dias que eu me sinto tão pequeno Parece que por dentro estou morrendo Sinto até vontade de chorar Parece que não tenho mais amigos E no fim fiquei sozinho Vou ter que me virar Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez para mim De repente sinto a sua graça Sua voz eu começo a ouvir Me dizendo vai Me dizendo vai Eu vou beber d'água, vou comer do pão Eu vou seguir em frente, vou ser campeão Deus vai andar comigo, vai me ajudar No meio do deserto, na fúria do mar Eu vou seguir em frente, não vou desistir Eu vou louvando a Deus, pra isso é que eu nasci E se acaso a noite me fizer chorar Eu sei que de manhã Deus vem me consolar Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, restaura-me Abraça-me, ajuda-me Levanta-me Senhor, eu confio em ti Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez para mim De repente sinto a sua graça Sua voz eu começo a ouvir Me dizendo vai Me dizendo vai Eu vou beber d'água, vou comer do pão Eu vou seguir em frente, vou ser campeão Deus vai andar comigo, vai me ajudar No meio do deserto, na fúria do mar Eu vou seguir em frente, não vou desistir Eu vou louvando a Deus, pra isso é que eu nasci E se acaso a noite me fizer chorar Eu sei que de manhã Deus vem me consolar Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, restaura-me Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, restaura-me Abraça-me, ajuda-me Levanta-me, restaura-me Abraça-me, ajuda-me Ajuda-me, Senhor Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Tem momentos que você se acha assim sem palavras pra falar Quantos choros Quantas vezes eu chorei com essa canção Quando eu liguei pra compositora Vanilda Bojera Ela falou, não passa a música, não passa E ela passou E eu quero mandar um abraço carinhoso pra Vanilda Minha miguxa, que é a compositora dessa canção Talvez você está triste aí, desanimado Mas é como eu falei, um amigo mais fiel que é o Espírito Santo Ele chega e abraça e diz, não temos Tem momentos que a gente já se acha assim realmente sem palavras pra falar Mas a gente fala com Ele e Ele escuta o nosso clamor Quando você fica triste Desespera insiste em te abater Angústia invade teu peito Você não tem mais o que fazer Quando você senta e chora E não tem ninguém pra te ajudar Apenas nobre os teus joelhos Se não tem palavras, comece a chorar Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá Até sem palavras, Ele vai te responder Pois Ele entende Quando você quer chorar Ele sabe Sabe de tudo Mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer A tua dor Sabe perfeitamente Onde ela está Por isso eu sei Que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Oh, aleluia Meu irmão Não importa a situação que você esteja se encontrando neste momento Clama por Ele Ele te ouve Ele te entende Ele te compreende Aleluia Ele é o único amigo Alguém você pode confessar Alguém você pode falar Do teu problema Da tua cala Da tua dor Ao dobrar os teus joelhos Em meivas lágrimas Você clama a Deus Sua voz é um gemido E não tem palavras mais para pedir Ele me envio a sofrimento E causa lamento Não sabe o que fazer Deus responde as orações Deixa o Espírito Santo Falar com você Mesmo em gemidos O Senhor te ouvirá Até sem palavras Até sem palavras Ele vai te responder Pois ele tem Quando você quer chorar Sabe de tudo, meu irmão Sabe de tudo Mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer A tua dor Sabe perfeitamente Onde ela está Por isso eu sei Que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá Mesmo em gemidos O Senhor te ouvirá Até sem palavras Ele vai te responder Pois ele entende Pois ele entende Quando você quer chorar Sabe de tudo Mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer A tua dor Sabe perfeitamente Onde ela está Por isso eu sei Que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Mesmo sem palavras Sabe aquele dia Que você dobra o joelho Você dobra o joelho E no teu quarto Não tem palavras pra falar Você não tem palavras pra falar O coração dói A alma geme E você começa a chorar Você chora Porque as palavras não saem E você entra em desespero No teu quarto E quando de repente Parece que o quarto Ficou pequeno Se você já teve essa experiência Foi a visita do Espírito Santo Naquele momento Que te visitou A alma chora E me cala a mão De errada Quantas vezes eu tive Essa experiência com ele E pensar que parece que O céu estava de bronze Que parece que A minha oração Estava passando do teto E a lágrima desce O peito dói O Espírito Santo Canta o teu coração Mesmo em gemidos O Senhor Te ouvirá Até sem palavras Ele vai Te responder Pois ele entende Quando você quer chorar Sabe de tudo Mesmo antes de falar Ele conhece O teu sofrer A tua dor Sabe perfeitamente Onde ela está Por isso eu sei Que mesmo sem palavras O Senhor O Senhor Te ouvirá Mesmo sem palavras O Senhor Te ouvirá Eu sei O Senhor Te ouvirá Oh, aleluia Eu sinto a presença De Jesus neste lugar Oh, glória Não Você não vai parar agora Ainda não chegou a hora Vem muita coisa Pra acontecer Sei Que é difícil Quando Deus se calar Às vezes A nossa alma Se abala Mas não pare de crer Que as portas Fechadas Irão se abrir A cura A cura que você precisa Vai chegar Que a perda É só questão de tempo Deus vai restaurar O que pra mim É impossível Pra Deus É possível E operando Ele Quem impedirá Vai dar tudo certo Ele é fiel E não vai falhar Deus não falha A promessa está de pé Deus não falha É hora de usar a fé Deus não falha Não é homem pra mentir No tempo certo A promessa vai cumprir Deus não falha A promessa está de pé Deus não falha É hora de usar a fé Deus não falha Não é homem pra mentir No tempo certo A promessa vai cumprir Creia Mesmo que você não veja Creia Deus já preparou a mesa Creia Tem surpresa pra você, mas é preciso crer Creia, a última palavra vem do céu Creia, Deus cuida de tudo que é seu Creia, tem milagre vindo aí Foi Deus quem me mandou dizer assim Deus não falha, a promessa está de pé Deus não falha, é hora de usar a fé Deus não falha, não é homem pra mentir No tempo certo a promessa vai cumprir Creia, mesmo que você não veja Creia, Deus já preparou a mesa Creia, tem surpresa pra você Mas é preciso crer Creia, a última palavra vem do céu Creia, Deus cuida de tudo que é seu Creia, tem milagre vindo aí Foi Deus quem me mandou dizer assim Deus não falha, a promessa está de pé Deus não falha, é hora de usar a fé Deus não falha, não é homem pra mentir No tempo certo a promessa vai cumprir Vai cumprir É Senhor, é bem assim Às vezes no meio da noite perdemos de sono E não entendemos que é o Espírito Santo nos chamando pra orar Mais uma vez perdi o som E então me levantei E andando pela casa Coração queimava igual braça Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera acuada Sem vontade de sorrir Sem vontade de sorrir Uma voz eu ouvi Então entendi Que o Espírito Santo me dizia assim Ore mais Ore mais Consagre mais Regie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há mal É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires Essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Deus está contando com você Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Uma voz eu ouvi Então entendi Que o Espírito Santo me dizia assim Orem mais Consagre mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento Naquele momento eu senti A presença de Deus Me envolvendo E o céu inteiro Gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há mal É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Deus está contando com você Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar É tempo de influenciar Deus vai te usar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar Ele vai te usar Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar As vezes eu quis gritar Para acalmar a minha dor Se levantaram pra falar Sem saber quem realmente sou A circunstância me pediu Para eu expor Mas o meu coração Na mesma hora me lembrou Que quando o homem tá Deus se levanta E fala a seu favor E o maior dos advogados A minha causa já tomou O seu juízo nunca falha Sua justiça não tem fim Rasgando o coração em luto Eu me vi com o Davi Eu fiz silêncio pra Deus falar E escondi pra Ele aparecer Eu descansei pra Deus trabalhar E dos seus ombros se estravesseio Eu dormi pra casa Deus guardar Deixei a guerra pra Ele lutar Em lágrimas falei pra Ele decifrar Angústias que só minha alma Sabia contar Mas em meio ao meu silêncio No soprado vento Eu ouvi sua doce voz Me consolar Mas em meio ao meu silêncio No soprado vento Eu ouvi sua doce voz Me consolar E quando um homem casa Deus se levanta E és a seu favor E o maior dos advogados A minha causa já tomou O seu juízo nunca falha Sua justiça não tem fim Rasgando o coração em luto Eu me vi com o Davi Eu fiz silêncio pra Deus falar Me escondi pra Ele aparecer Eu descansei Eu descansei pra Deus trabalhar E dos seus ombros se estravesseio Eu dormi pra casa Deus guardar Deixei a guerra pra Ele lutar Em lágrimas falei pra Ele decifrar Angústias Angústias que só minha alma Sabia contar Mas em meio ao meu silêncio Mas em meio ao meu silêncio No soprado vento Eu ouvi sua doce voz Me consolar Mas em meio ao meu silêncio No soprado vento Eu ouvi sua doce voz Eu ouvi sua doce voz Me consolar Eu fiz silêncio pra Deus falar Me escondi pra Ele aparecer Eu descansei pra Deus trabalhar E dos seus ombros se estravesseio Eu dormi pra casa Deus guardar Deixei a guerra pra Ele lutar Em lágrimas falei pra Ele decifrar Angústias que só minha alma Sabia contar Mas em meio ao meu silêncio No soprado vento Eu ouvi sua doce voz Me consolar Mas em meio ao meu silêncio No soprado vento No soprado vento Eu ouvi sua doce voz Me consolar Você vai cantar O hino da vitória Ainda que muitos não estejam Acreditando Eu ouvi sua doce Pra você O meu que chora Não fica sem resposta Peça pro céu se abrir ao teu favor Agora neste momento O céu vai se abrir Vamos clamar ao nome do Senhor Jesus Nessa hora Irmã Antônia tu não imagina a dor Que eu estou passando Eu não sei Eu não conheço Eu não sei o tamanho da dor Que você tá passando agora Mas o médico dos médicos Deus que tu serve Deus de milagre Ele entra na tua casa agora Os céus vai se abrir Dentro da tua casa Tu vai ser tocado por ele agora Pelo poder da graça do Pai Da misericórdia dele Que te alcança Nós não somos merecedores Mas a misericórdia dele É conosco Então clama aos céus Este momento Os céus vai se abrir ao teu favor Tem dia que realmente Você chora e diz Eu não consigo Eu não consigo A dor tá grande Eu olho pra um lado Para o outro Eu não vejo saída Mas é nesse momento Mais difícil da sua vida Que o Espírito Santo Entra no teu quarto E diz Filho não temas Porque eu sou contigo É mais ou menos assim É mais ou menos assim, meu irmão É quando o olho da janela É quando o olho da janela do meu pai E a noite não quer me deixar Mas a Bíblia vai te dizer diferente A Bíblia vai dizer que essa noite Tem um tempo de passar É quando o sol chegar pela manhã E o sorriso me entregar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Sua vitória vai chegar Então clama aos céus nesse momento Abra os céus pra mim E ordena o teu anjo Uma bênção me entregar Abra os céus pra mim E leva embora essa noite Que não quer passar Meu Deus tem provisão Ele te diz essa noite Descansa o coração Tua vitória vai chegar Descansa Descansa o coração Porque Deus tem provisão A tua vitória vai chegar Eu profetizo na tua vida nesta noite O Deus que tu serve é Deus de provisão Então canta comigo assim aí do teu sofá Tem hora que as coisas parecem não ter mais jeito E você pensa em parar Tem dia que realmente a gente pensa em parar É quando você olha da janela do teu quarto E a noite não quer te deixar Oh, meu irmão A Bíblia vai dizer que essa noite Tem um tempo de passar Vai passar, meu irmão, é só uma paz É quando o sol chegar pela manhã E um sorriso te entregar Ele tem provisão Meu Deus tem provisão Tem sim Descansa o coração Tua vitória vai chegar Então canta comigo bem alto Aí do teu sofá Abra os céus pra mim E ordena o teu anjo Uma bênção nem pegar Abra os céus, meu papai Abra os céus pra mim E leva embora E leva embora essa noite Se não quer passar Se não quer passar Se não quer passar Meu Deus tem provisão Se não quer passar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Uma bênção nem pegar Uma bênção nem pegar Talvez tu tá no teu sofá Se perguntando Irmã Antônia Tu não imagina A luta que eu tô passando Se você clamar o Deus Que você serve neste momento E clamar pra Ele Pra que os céus venham Se abrir aí dentro da tua casa Os céus vai se abrir, meu irmão Ele é Deus que escuta Ele é Deus que escuta O clamor de um fiel A tua vitória vai chegar Em nome do Senhor Jesus Então canta aí Bem alto, bem alto, bem alto Eu incomodo o vizinho Abraça 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 E ordena os teus sons Uma bênção nem pegar Se você crer, recebe Abraça 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 E leva embora essa noite Se não quer passar Meu Deus tem provisão Abraça Descansa o coração Tua vitória vai chegar Meu Deus tem provisão Acertei meu irmão Descansa o coração Tua vitória vai chegar Aleluia Tua vitória vai chegar Tua vitória vai chegar A vitória vai chegar Tua vitória vai chegar Eu teus bisc thor Quero derramar sobre os teus pés O perfume da adoração Enxugar com os meus cabelos Os teus pés, Senhor Cantar pra te louvar canções de amor Escolher a melhor parte Que é ouvir tua voz E falar contigo enquanto Está perto de nós Receba o meu louvor A minha adoração Perfume que perfuma O teu coração E o Senhor se inclinar Pra me ouvir O meu louvor Que é o perfume Que pode sentir Perfume da adoração Adore, contemple O céu se abre E deixa o perfume Do louvor subir Adore, contemple O céu se abre E deixa o perfume Do louvor subir Perfume da adoração Perfume que perfuma Receba o meu louvor A minha adoração Perfume que perfuma Perfume que perfuma O teu coração E o Senhor se inclinar Pra me ouvir O meu louvor Que é o perfume Que pode sentir Perfume da adoração Adore, contemple, o céu se abre E deixa o perfume do louvor subir Adore, contemple, o céu se abre E deixa o perfume do louvor subir Perfume da adoração Adore mesmo em meio à luta Mesmo na dor Adore ao Senhor Porque só Ele, somente Ele é o nosso refúgio Somente Ele é quem nos sustenta Adore, mesmo no sofrimento Adore ao Senhor Adore, adore ao Senhor Adore É, eu sei que tudo isso tá te machucando Mesmo cambaleando você está lutando Insistindo enquanto todos te mandam parar Com um sorriso no rosto tenta disfarçar Às vezes você chora sem querer chorar Às vezes você luta sem querer lutar Mas levante a cabeça, não se desespere O deserto vem, mas só te fortalece Eu sei que Deus vai fazer Pois Ele conhece o seu sofrimento O sorriso no rosto não revela dor Que machuca o teu peito Pois a batalha do coração ninguém vê Eu sei que Deus vai fazer Pois Ele te conhece mais do que você Só Ele sabe até onde você suportaria Por isso me mandou aqui pra te dizer Estou contigo Sou teu amigo Vou te ajudar Pode ter certeza em me confiar Pois nesta prova eu contigo vou passar Pode me adorar As vezes você chora sem querer chorar As vezes você luta sem querer lutar Mas levante a cabeça, não se desespere O deserto vem, mas só te fortalece Eu sei que Deus vai fazer Pois Ele conhece o seu sofrimento O sorriso no rosto não revela dor Que machuca o teu peito Pois a batalha do coração ninguém vê Eu sei que Deus vai fazer Pois Ele te conhece mais do que você Só Ele sabe até onde você suportaria Por isso me mandou aqui pra te dizer Estou contigo Sou teu amigo Vou te ajudar Pode ter certeza em me confiar Pois nesta prova eu contigo vou passar Pode me adorar Estou contigo Sou teu amigo Vou te ajudar Pode ter certeza em me confiar Pois nesta prova eu contigo vou passar Pode me adorar Estou contigo Estou contigo Sou teu amigo E você é meu Pra te abençoar E ao povo terra e céus Eu entro nas prisões E arrebento as cadeias Quem cuida de você Quem cuida de você Sou eu Quem cuida de você Sou eu Alguém falando ao meu ouvido Que aquela promessa Tinha prazo de validade Tinha prazo de validade E já passou do tempo Palavras que parecem flecha Para nos ferir Tirar a nossa paz E perturbar os pensamentos Mas aquele que fez a promessa Tem seu próprio tempo Aliás ele manda no tempo E faz como ele quer Ele já falou pra mim Que eu viverei milagres Sua palavra é o suficiente Pra aumentar minha fé Ai, quando ele falar comigo Me sinto mais forte Sua presença me renova Me dá forças Pra seguir E por mais que alguém Tente com palavras Tira meu sorriso Deus sempre me dará motivos Pra sorrir Eu vou viver milagres O Deus que eu sirvo é Deus de milagres Eu sei que está chegando Novidades Pois quem fez a promessa É fiel É fiel pra cumprir Eu vou viver milagres Eu vou viver milagres O Deus que eu sirvo é Deus de milagres Eu sei que está chegando Novidades Pois quem fez a promessa É fiel É fiel pra cumprir Eu não vou desistir Eu vou viver milagres Para sair É fiel pra cá O Deus que está chegando Ah, e quando eles falarem comigo, me sinto mais forte Sua presença me renova, me dá forças pra seguir E por mais que alguém tente com palavras, tira meu sorriso Deus sempre me dará motivos pra sorrir, eu vou viver milagres O Deus que eu sirvo é, Deus de milagres Eu sei que está chegando novidades Mas quem fez a promessa é fiel, é fiel pra cumprir Eu vou viver milagres O Deus que eu sirvo é, Deus de milagres Eu sei que está chegando novidades Mas quem fez a promessa é fiel, é fiel pra cumprir E eu não vou desistir Eu vou viver milagres O Deus que eu sirvo é, Deus de milagres Eu sei que está chegando novidades Eu sei que está chegando novidades Eu quero convidar os que têm promessas pra cantar comigo Quando eu comecei o meu ministério, queridos, em 2009 Ontem a Tângela, na sua live Faz um somzinho pra mim aí A Tângela, na sua live, que ficou lindo Ela me fez chorar no sofá Porque ela lembrou de quando ela fez essa canção pra Antônia Gomes Aleluia, ela passou por um vale tão difícil E ela escreveu pra mim Aleluia Ela falando que Meu marido ensinou o marido dela a vender CD na rua De onde eu tô de falar que ontem me fez chorar Que a gente voltou lá no passado E quando ela chegou pra mim com essa canção Que mudou a minha história, que mudou a história dela De vida da rua De sofrimento Irmã Antônia Talvez hoje você esteja se perguntando Irmã Antônia, eu tô passando por um vale tão difícil A dor tá tão grande, as humilhações, as portas na cara Querido, eu quero te dizer que o segredo pra você Alcançar a tua vitória É você nunca desistir Então abra a tua boca e canta comigo assim, ó Eu vou me assentar A mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilhar A capa O rei vem calar E vão ter que saber Que fui convidado sim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus promete Aleluia O tempo pode passar Mas de você Ele não esquece Ele não esquece de você Meu irmão Pode passar o tempo que for Ele não esquece Ele não esquece Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos Acabaram a mim Quando os meus pés Se quebraram Me zombaram Me criticaram Me mandaram Para a terra De Lodebá Aleluia Terra que se chamava Esquecimento E naquele lugar Sozinho fiquei Humilhado Desamparado Mas o coração Uma esperança Ele prometeu O rei prometeu Não se esquecer De mim Eu sei Que esse dia vai chegar E a carruagem do rei Na cidade Vou ver Entra Pra me buscar Eu vou me acertar A mesa do rei Eu vou correr Na mesa do rei E todos que me humilharam Vou viver ali E vão ter que saber Que fui convida no fim Eu vou receber As terras de Pergín E todos os tesouros Que meu pai achou Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus Promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece O tempo pode passar Pode vir o que vier Mas a promessa que Ele te fez Está de pé Aleluia A promessa que Ele te fez Está de pé Na sua vida Mas do coração havia Uma esperança O rei prometeu Parece que eu estou vendo O rei prometeu Não esquecer de mim De você E eu sei Que esse dia vai chegar E a carruagem do rei Na cidade vou ver Entra Pra te buscar Então vem Eu vou me assentar A mesa do rei Eu vou correr Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão viver ali E vão ter que saber Que fui combinado Sim Eu vou receber A terra Cada passo Chorei Becala Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada Foi levada É assim Quando Deus promete O que que acontece Meu irmão O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Eu vou me assentar A mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão viver ali E vão ter que saber Que fui combinado Sim Eu vou receber Eu vou receber Abençoar Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus promete Coisa linda Jesus O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Aleluia Eu irmão Esse é o Deus Que tu serve É o Deus Que te fez promessas É o Deus Que é fiel Pra cumprir Que pode passar O tempo que for Mas a promessa Que Ele te fez Tá de pé Na sua vida A palavra de Deus Pra o teu coração Nesta noite É a esperança Para o teu futuro Assim diz o Senhor Se eu tivesse desistido Porque as pessoas Olhavam pra mim Diziam sair Vai chegar em lugar nenhum Ah Se fosse boa Não tava na feira Ritendendo CD Tu é cantor O que é que tu tá fazendo Aqui no meio da feira Com os pés Tudo surdo de poeira É difícil Viu Adriano Mas o Deus Que veio Eu tava conversando Com a minha amiga Tângela hoje Falei bastante com ela E eu falando pra ela O bom É que Deus conheça A intenção do nosso coração As pessoas Elas nos julgam Elas falam E nos julgam Né Mas quando você Tem fé e confiança Quando você serve Deus E quando você É convixado Da sua fé E tem certeza Do que você É pra Deus As pessoas Podem falar O que quiser De você De repente Bate aquela leve tristeza Aí você diz assim Eu não sou O que essa pessoa Está falando Que sou Eu sou O que a Bíblia Diz que eu sou Eu não sou Então quando você Tem essa certeza Deus Deus que conhece O profundo Do escondido Ele conhece O teu coração Então quando alguém Dizer pra você Que tu não vai conseguir Não acredite nisso não Você é o que a Bíblia Diz que você é Então você é vencedor Você nasceu Pra vencer Você não nasceu Pra perder Você nasceu Pra vencer E em todas as coisas Você é mais do que vencedor Podem falar O que quiser Pode se levantar Da forma que quiser Diga Pode falar Ultimamente eu acostumei Antes Eu me abalava Quando eu vi algum comentário As pessoas falando Qualquer coisa de mim Hoje Ó, fala 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 Pode falar O que quiser falar Eu sei em quem Eu tenho crido E eu sei Quem responde pra mim Por mim O nome dele É Espírito Santo Aleluia Oh glória Então não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Porque ele responde Por ti Aleluia Eu sei que os irmãos Já estão aí Concentrados pra cantar Outra música Né Mas continua no refrão Da mesa do rei Que eu vou cantar Mais uma vez Profetizando pra esse povo Povo cheiroso Do meu coração Tu vai cantar Esse refrão Profetizando na sua vida Assim como eu cantei A primeira vez Que eu entrei no estúdio Pra colocar voz Em maio de 2009 Hum Eu entrei no estúdio Pra propor voz Nessa canção Chorando Tinha passado Uma noite De tripulação Pensei realmente Em chutar o balde E desistir de tudo Igual tava hoje Com vontade De ir pra caverna Sentir vontade De fugir De fugir Aí o Espírito Santo Sabe o que ele falou Comigo Eu não quero chorar É porque eu não gosto De passar esse negócio Na cara Porque a gente chora E borra tudo O Espírito Santo Falou Porque isso vai fazer Igual a Elisa Vai ser covarde Vai fugir Por quê? Deus me veio Essa palavra No coração Eu falei Não, não vou ser covarde Eu não vou fugir não Mas eu passei A madrugada inteira Pensando em fugir Dessa live de hoje Eu pensei em fugir Desaparecer Eu vou inventar Alguma coisa Que aconteceu comigo Eu vou fugir Não vou Eu não vou lá não Eu não vou não Mas o Espírito Santo Falou Tu não é covarde Eu quero te dizer Nessa noite Você não é covarde Você é vencedor Eu não sou covarde Eu estou aqui Estava tremendo E temendo Mas o Espírito Santo Chegou e disse Segurou na minha mão E disse Eu sou contigo Antônia Eu sou contigo Tu não vai desistir Quantas palavras As pessoas enviaram hoje No meu WhatsApp Antônia Eu estou orando por você E tu não vai desistir O Espírito Santo Ele testifica por nós Parece que as pessoas Estavam ali Passando comigo Porque elas sabiam De tudo que elas Estavam passando Por isso que eu falo Que às vezes Quem vê o coração Às vezes julga Não sabe o que passa Aqui dentro Mas o Espírito Santo Conhece Aí da tua sala Levanta tua mão E canta comigo Eu vou me assentar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão me ver ali E vão ter que saber Que fui convidado sim Eu vou receber As terras que perdi E todos os texões Que meu pai deixou O céu está aberto Mas dentro da tua casa Tem milagre chegando Tem providência Tem restituição Tem cura Tem providência Do céu Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Eu estou profetizando Pra vidas Nesse momento Que está chorando Mas Deus te diz Eu não te esqueço A promessa Está de pé Não há inferno Não há capeta Não há ninguém Não esquece não De você Ele não Esquece Quem pode dar glória Comigo Aleluia Esse é o Deus Que é o Senhor